Choro as rosas, seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto tão perdido, choram as rosas Choro a minha alma, como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos te procuro, choro a minha alma Lágrimas que invadem meu coração, palavras d'alma Na pura linguagem do amor Vai Jorge, você! Choro as rosas, porque eu não quero estar aqui Sem teu perfume, porque já sei que te perdi E entram as coisas Eu choro um pouquinho É o de maris É o de maris Falta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo, sem teu peito Tudo é sem graça Lágrimas que invadem meu coração Lágrimas, palavras d'alma Lágrimas, a pura linguagem do amor Choro as rosas Por que não quero estar aqui Por que não quero estar aqui Sem teu perfume Porque já sei que te perdi E entre outras coisas Eu choro as rosas Eu choro as rosas Eu choro as rosas Por que não quero estar aqui Por que não quero estar aqui Choro as rosas Choro as rosas Choro as rosas Choro as rosas